Música Passou, vai conduzindo, a bola conduzida, tocada pelo lado esquerdo, cruzamento para o Caio! Gol! Do Frey Paulistano! Caio, camisa 9, na primeira não deu para ele. Na segunda, ele conferiu de cabeça, ainda bateu continência. A bola levantada, Diogo fez o cruzamento. Caio de cabeça chegando antes do Luiz Otávio, manda para o fundo do gol. Manda a Zabranca para o fundo da rede, lá onde ela gosta de estar. De novo, cruzamento na área, o Vizu de cabeça para o gol! 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 Gol do Frey Paulistano! Empata o jogo! Alisson, o zagueiro, camisa número 4, foi ao ataque aquela história. Foi ao ataque, não foi a passeio. 40 minutos do segundo tempo, põe fogo no jogo! O levantamento na sala VIP, na pequena área de cabeça. Alisson mandou para o chão, inapelável para o Fernando Praes, que estava fora do lance. Que teve a oportunidade, ainda não soube aproveitar. Olha só o corte do Matheus. O levantamento para a área do toque! Está na rede! Gol! É do Touro! Fortaleza, essa galera toda aí tem dois gols. Olha o Frey, Luan, bateu para o gol! Está na rede! Gol! Gol! Diogo dentro da área. Aí o cabeceio, defesaça do Michael Clayton, bateu! Gol! Do Frey Paulistano! É bola nas redes! O Frey Paulistano empata o jogo! Primeiro a batida ali, para o gol cabeceio do jogador Luan! O Michael Clayton fez bela defesa! Ela sobrou para o capitão Acácio! Pegou de primeira, colocou nas redes. Você confere mais uma vez. Perna direita, bola nas redes! Empata o jogo aqui na Arena de Pernambuco! Agora Santa Cruz tem um! Frey Paulistano tem um! O que é que só você viu, Celso? Impressionante o fato de o Frey Paulistano ter respondido tão rápido ao gol do Santa Cruz! Porque foi uma... Boa bola para o Daniel! Vai para a linha de fundo! Olhou para o meio da área! O levantamento! Olha o toque de cabeça! É do Frey Paulistano! Luan! Luan! Ele é artilheiro! É matador! Não pode vacilar com camisa 9 do Frey na área! O levantamento para a área que veio da direita! E Luan! Artilheiro do Touro na temporada! Não vacilou dessa vez! Ele subiu! Lá no segundo andar! Cabeceou! Para o fundo do gol! Faz a festa, torcedor do Frey! Pula, sai do chão! A torcida do Tourão! O que é 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 o que O que é isso?